No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 bilionários do Brasil. Se você ainda não viu esse vídeo, pra você ver quais são as pessoas mais ricas que moram e que são nascidos no Brasil. Já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like não só não é mais fácil dizer muito pra mim. Coloca um like pro segundo dia se você gostou, se você não gostou do vídeo, porque pode fazer mais vídeos nesse estilo. E também, inscreva-se nesse canal, porque nesse canal tem toda segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vai acontecer demais. Então, bora pra gente lá, se eu não bora pro vídeo. Porque esses são vídeos mais dinâmicos, então, só bora. Ó gente, pro nosso quinto lugar é o bilionário Carlos Alberto Sicupira. Ele é um empresário e ao lado de Marcel, Tales e Lehmann, que controla a 3G Capital. Ademais, ele é um administrador por formação e construiu seu fortuna através de negócios que se tornaram sólidos. Do mesmo modo que seus dois parceiros fizeram. Carlos Sicupira teve um aumento expressivo do seu patrimônio, com a fusão da Ambev com a Interbreu. Interbreu, não sei se é assim que se fala. Bora, gente, pro quarto milionário da minha lista, que no caso ele é George Malfilho. George Malfilho é o médico, empresário e presidente do Conselho de Administração da maior rede de hospitais privados do país, a DOR. Em 2020, a rede DOR abriu seu capital na B3, na maior hipo de uma companhia brasileira, desde 2013. Dessa forma, houve um crescimento expressivo do seu patrimônio, de George Malfilho. Fazendo assim com que ele subisse alguns tanques na lista da Forbes. Agora, gente, pro terceiro milionário da minha lista, que no caso ele se chama Marcel Hermantales. Marcel Tales é um sócio, junto com Leman e Beto Sicupira, da Ambev e da 3G Capital. Ademais, a sua carreira e fortuna foi construída no mercado financeiro, através das exposições dos negócios em que ele se tornou sólido. Agora, gente, pro segundo milionário da minha lista, que no caso ele se chama Eduardo Saverin. Eduardo Saverin é um criador e investidor que participou das construções do Facebook, junto com Mark Zuckerberg e outros três alunos de Harvard, universidade lá dos Estados Unidos, muito famosa por não ser não. Em 2012, com a abertura da capital do Facebook, na Nasdaq, Saverin entrou para o role de milionários da lista da Forbes. Bora, gente, pro primeiro milionário do Brasil, que tá aqui na minha lista, que no caso ele é George Paul Leman. George Paul Leman é um dos maiores empresários do Brasil, do nosso país. Ele fundou a 3G Capital, junto com os outros dois que eu falei anteriormente, uma empresa de capital privado. Hoje, ele detém participações em marcas como Sonho de Valsa, Oreo e Trident, através da Craft Hands, Brahma, Stella Atros e Budweiser, através da Ambev, Burger King e Americanas. Atualmente, ele é o homem mais rico do Brasil. Como eu disse, no começo, já vai deixar o seu like aqui embaixo, com um like com o seu, que é uma espécie de termômetro pra mim. Com um like com o seu me disse, se você gostou, se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos nesse YouTube. E também, já se inscreva nesse canal, porque muitos canais são vídeos de toda segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais e demais. E o último recado que eu quero dar pra vocês é, me sigam nas redes sociais, se tá pensando em consiga, porque lá no meu Instagram, eu tô pensando na minha rotina, no meu love style. E se você quiser me acompanhar mais de perto, você precisa me seguir lá. Gente, assiste os próximos vídeos, se é um vídeo bem legal e se você não curte bastante. Valeu, falou e até mais. Fui!